Boa tarde! Começando mais um vlog hoje. Vocês falam, onde que você tá, sua louca? Estamos aqui, ó, ó, na praia. Estamos no Guarujá. Olha que delícia, a praia tá ali, ó. Esse apartamento aqui, gente, ele é uma amiga minha, inclusive ela é blogueira. Não sei se vocês conhecem, a Manu Tamaru. E ela emprestou pra gente passar, a gente vai ficar até, hoje é sábado, não, hoje é sexta, a gente vai ficar até quarta-feira. E, gente, esse apartamento é uma delícia. Nossa, que delícia, né, vida? Uma delícia. Piscinona lá embaixo. E agora a gente... Que vamos já já. Agora a gente vai almoçar, que a gente tá com fome, não decidimos ainda onde. Vamos ver o que tem pra comer aqui perto. Ah, ó quem veio, ó quem veio. Marie e Jade. Né, filhas? Almoçamos e deixamos o celular aqui no apartamento. Nossa, come muito. E aí a gente é... Como que é? Lindo. É isso aí. Sábado com as suas de comida. E aí agora vamos na piscina, vida? Quem a gente vai fazer, não? Pra praia, na piscina? Pra praia. Pra praia, é? Não tá muito calor? Guilherme tomando sorvete, né, pra variar. Tem um sorvete de McDonald's do lado aqui. Pergunta e não vai tomar almoço e jantar. O senhor Henrique vai querer levar, senhor Henrique? Henrique! Hã? Sim. É? Vamos pra praia, papai. Lotada, gente. Colocamos aqui o piscininho que precisa encher do Henrique, minha toalhinha. Olha que linda essa toalha de Flamengo. Eu comprei no seu escudo, gente. E o pai foi comprar, acho que, uma pipa pro Henrique. Então, em algum lugar que o Henrique saiu. E olha o malo aqui, ó. É bem cheio, é bem linda. Olha o que o Henrique ganhou! Uma pipa! Que linda! Ele tava louco pela pipa, gente. Louquinho. Mas sabe pilotar? Acho que sim. Ai, meu amor. Ai, meu amor. Que delícia. Olha a pipa, filho. A pipa, olha. Que linda a reação dele, meu Deus. Vai lá com papai na pipa? Papai, olha ele aí com a pipa. Olha, ele amou a pipa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai lá com a água. Entendeu? Você enche ela e fica uma pipa pequena. Entendeu? tá quentinha a água amor que gostoso Henrique tá gostoso? tá que gostoso Henrique quer ir lá também? não então sim ou não Henrique? não? você quer ir lá? ma é mais né pai? ma é mais quer sair? não é não calma é não vem aqui no degrau quer ir lá Henrique? quer ir lá gordo? tem que encher isso aqui tem que encher, fala pro tio encher tem que encher aqui vai, 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 vai tomei banho, Henrique tomou banho gente, o Henrique não sabe vestir o Henrique blusa de pijama com bermuda que usou ontem tudo bem mas ele coloca uma blusa de pijama entendeu? no Henrique ok tem que ficar só de olho na valenda mas enfim estamos aqui com Maria Augusta minha princesinha eu tô assistindo novela gente e aí o que acontece? deixa eu pôr um mute aqui o que acontece gente? o Henrique ele simplesmente não dormiu ele viu a praia né filho? ele ficou louco pra ir pra praia né? entrar no mar e depois quis ir pra piscina aí agora são 6 e... são 7 e... 7 horas da noite aí estamos aqui ó ele almoçou super bem né? almoçou super bem comeu milho na praia tomava de coco e acho que a gente tá pensando tudo é esquema gente eu quis trazer o carrinho né? pra cá Guilherme Augusto falou não, não traz o carrinho que é muita coisa devia ter trazido o carrinho? devia ter trazido o carrinho porque aí o Henrique dormia põe no carrinho, balançava e acabou, entendeu? e ele dormia na... enquanto a gente ficava na piscina enfim, ele descansava um pouco aí agora pra ele fazer dormir normal é muito difícil porque ele quer brincar, entendeu? aí o que eu pensei? a gente vai acho que no shopping em Jequiti ó o fogo provavelmente ele vai dormir no carro né amor? quer que a mamãe abre sua maletinha? ó provavelmente ele vai dormir no carro e aí ele dormindo tipo uns quarenta minutos ele já descansa uma hora assim tipo né? no carro e no braço aí a gente janta, passeia um pouco depois volta pra cá e ele depois dorme definitivo então essa foi a minha saída entendeu? agora é isso, estamos aqui papai tá tomando banho e a mamãe tá assim é muito amor que você... ó e o irmãozinho o irmãozinho ai meu amor é muito amor que ele tem por essa caçorra nossa cuidado lindo muito legal esse shoppingzinho o Jequitimado e ó o Lilo dormiu não aguentou não gente é Lilo e a mãe tá quase dormindo também eu tô com sono e ó como tá cheio lotado né mano? é e o Lilo? não é nada você vai querer jantar? ai tem churros a mulher tá comendo churros ah não tô comendo churros não posso comer churros a gente tá aqui comendo um misto porque a gente ia pedir um prato mas tipo cinquenta menos pra esperar o prato e a gente não tá com muita fome né vida? eu não tô com fome também não e Henrique tá aqui ó ó eu tinha pedido um japonês mas tava muito ruim aí é grelhado não cru né que eu não conheço lugar e tal então eu pedi grelhado mas tava muito ruim e não deu pra comer hã? não ah e Henrique tipo assim ele tava dormindo ele viu o parquinho e ele fez assim ó é né? lembra mamãe uma sobremesa bonita é a gente toma uma sobremesa gostosa ó o degrau ó o degrau dá a mãozinha dá pra mamãe irmãozinha dá pra mamãe irmãozinha vamos em outro brinquedo filho? não pode uuuuuh 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 mas aqui tem que ter uma pessoa filho vem aqui no meio uuuuuh 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 vai que no meio Henrique não é no meio poderia isso mas ele vai levar na ponta a mamãe vai junto? uuuuuh eu quero ver tirar minha bolsa pra que eu que vá embora Vai ali na tatinha É muita criança Quer ficar forçando Não tem quebrou Bom dia, nem finalizei ontem o vlog por aqui, né vida? A gente comeu, passou no mercado, comprou algumas coisas Voltamos para o portamento e capotamos E hoje tivemos que acordar o Henrique, agora são 11h10 Era umas 10h40, porque ele não queria acordar Tá de preguiça ali atrás Igual ao pai Ih, tá chovendo É pedra Ah, tá Não tem que pôr o dedinho assim quando é pedra? Então eu vou ficar com o dedinho assim, ó Por que tem que colocar o dedinho assim? Para não trincar o vidro Para a pressão de dentro, né? E a gente está indo para a Riviera hoje Para fazer um bate-vorta Meu irmão está lá com a Carol E aí a gente vai encontrar eles E talvez a gente vá almoçar no Jangada Que é um restaurante que a gente gosta muito E é isso, o tempo está feio Está nobladinho Lá estava querendo abrir um sol Mas não vai como vai estar lá Mas está calor, está bom E aí o Henrique já está brincando Né, Lila? Pedindo aqui Ai, que gostoso, mamãe Alguém quer servir? Não, obrigada Amo a minha Quer? Ká, quer milho? Tá gostoso, filho? Você viu o desespero dele para comer milho? Ai, que gostoso Calma, pai, é muito? É muito? O que é isso? Onde você vai? Onde você vai? Opa! Opa! Onde você vai? 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 Quantos meses eu já fui para a praia? Várias! E você? Saímos da praia, fomos pra piscina, aí fomos pra tomar um banho no apartamento da Carol e agora nós estamos nós dois, então ele ficou lá porque a gente vai num restaurante chamado Jangada, que é um restaurante muito bom, tem comida japonesa, tem comida normal assim, e aí o Gui não come comida japonesa e aproveita pra vir nesse restaurante e só tem aqui, Campinas e Mineira, ele é enorme, agora a gente tá indo almoçar, Henrique já almoçou e ficou lá com os titios Olha que demais esse negócio, eu nunca comi isso, como chama? Alguma coisa flambada Aqui vieram as entradinhas principais Olha, a gente vem aqui pensando no Henrique, a gente se sentou numa mesa do lado com o brinquedo O que é? Aí o Henrique já ia querer brincar desse aqui e eu vi que tem suco de melancia também no cardápio, ele ia amar pedi um suquinho de naranja com o frango de leitinho de Henrique, damos o meu diálogo Olha que prato lindo do Gui, mas eu troco nunca por um japa maravilhoso como esse, gente, não troco Eu não aguento nenhuma folha de papel e o pai faz o que? Come somente um top sundae Tipo, não é nem o sundae, é o top sundae, isso mesmo Bom, voltamos pra pegar o Henrique, o Gui só tomou um sorvete, aí voltamos pra pegar o Henrique Pra agora a gente passear um pouquinho no Chapinzinho, que a gente não vive sem Meu amor, tivemos que acordar ele, então eu não sou no super profundo lá, gente Agora estamos indo no Chapinzinho E amanhã, moleque, nada de fundo, você entendeu? Nada de mar no fundo, Henrique Ai, que legal, gente, eles criaram um espaço muito legal aqui de Riviera E aí tem esses brinquedos aqui, ó Vem papai, vamos, cadê a mamãe? Azou! Cadê a mamãe? Azou! E aquele ali, aquele ali, aquele ali, ó Segura ele aí Vem Que legal, Henrique Olha, meu amor Que legal, filho Vai lá, toca aqui na girafa Toca na girafa, filho Ai, meu amor Toca na girafa Agora do tigre Nossa, que esparregador grande, ó Ai, lindo Olha, mamãe vai no trenzinho com o Lilo agora E aí 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 leva. Levei, enfim, pegou virose. Virose, toda criança pega virose na praia, infelizmente. Vocês viram no vlog o quanto ele se divertiu no mar. Milho da praia, vocês me alertaram no Instagram, né, que a higiene não é tão boa e ele comeu muito milho, assim, ele ama milho. Então, acho que a próxima vez eu vou cozinhar e levar pra ele, da minha casa mesmo. Se divertiu, a gente é criança, se divertiu no mar, você não viu como ele foi criança, sabe? E assim, acontece, normal. E eu descobri que muita gente tava com virose, enfim, ele pegou virose, aí sábado, né, a gente voltou, tipo, nem dormiu quase, porque eu fiquei, dormi do ladinho do Henrique, fiquei de olho nele, dormi acho que duas horas a noite inteira. Estávamos podres no domingo, eu e o meu marido, a gente acordou muito mal, eu acordei muito mal, gente, muito mal. Não quis comer, eu não queria comer nada. Um pão comer massa foi suficiente pra passar o dia inteiro. E eu tava muito enjoada, muito mal, eu acho que por conta que minha baixa, toda vez que eu tenho, que eu não durmo, enfim, cai minha resistência, acontece isso. Aí o Gui também tava muito mal, todo mundo muito mal. Aí eu falei, gente, eu não vou gravar. Na segunda-feira eu tinha melhorado, o Gui não, mas o Henrique também não. Eu falei, vamos pra São Paulo. E aqui estamos hoje, é terça-feira, estou finalizando pra vocês o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente, mas essa foi uma pequena explicação básica. Eu vejo que o Henrique tem hoje tá um pouquinho melhor do que os outros dias, graças a Deus ele não vomitou essa madrugada. Muito obrigada, mas tá com um pouquinho de febre, enfim, vamos ver como que vai analisar, mas ele vai melhorar, se Deus quiser. Então é isso, gente, se inscrevam no canal, deixem bastante o like e até o próximo vlog. Tchau!